Salve, salve meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula eu trago pra você mais uma questão aqui da prova paulista, a prova da segunda série do ensino médio, tá bom? Então se inscreve, compartilha, deixa o like e toda aquela palhaçada lá que você sabe pra fortalecer nós aqui no canal, tá bom? Segue lá também no TikTok que tá bombando. Vamos aqui, ó. Muito bem, olha lá. Para ingressar na sala segura de um laboratório, Benedito deve apertar cinco botões coloridos na sequência correta. Benedito esqueceu-se da senha, mas lembrou que o primeiro botão a ser apertado era de cor azul. Primeiro botão, cor azul. E o último botão era verde. O último é verde. Qual é o número máximo de tentativas que Benedito poderá fazer para acessar a sala, sabendo que cada cor é apertada uma única vez? Então vejamos aqui, vamos fazer aqui a continha, né? Olha só, nós temos um, dois, três, quatro, cinco botões. O primeiro botão, já falou ali que o primeiro botão ele é azul, tá? Então aqui só pode ser azul. Princípio multiplicativo, tá? E o último botão também ele falou que é verde. Então aqui só tem uma opção para esse último botão aqui. Tem duas cores aqui já. Então restam três cores para a gente escolher aqui, ó. Pode ser qualquer uma das três que restaram, pode ser qualquer uma das duas que sobraram, e só sobrou mais uma. Princípio multiplicativo. Então aqui vai dar exatamente duas vezes três, seis. Então essa foi a minha conclusão aí. Seis é a minha resposta. Beleza, mano? Então mais uma correção aí para vocês aí. Espero que vocês tenham acertado essa. Bons estudos. Não esquece de compartilhar, deixar o like que eu segui lá nas outras plataformas também. Estamos juntos. Tchau. Tchau.